Música Olá, boa tarde, o programa R C Vivos está de volta depois das nossas férias com matérias, festas, muita coisa inédita, não é Adriana? É, Ricardo, eu já estava morrendo de saudade. Boa tarde para você que está em casa, boa tarde para você também, Ricardo. E no programa de hoje, inauguração do restaurante Alure João Pessoa e mais. E mais a super festa de Réveillon lá do Mussulo Resort, que foi maravilhosa e também aniversário do empresário Dias Neto lá no It Club, aquele clube chiquérrimo. Tudo isso a partir de agora no programa R C Vips, que é o seu estilo de ser. A área da gastronomia ganha mais um reforço com a chegada do Alure e nós vamos conferir a inauguração desse lindo restaurante. Nosso quadro Vida Social de hoje, aqui na inauguração do Alure, esse restaurante novo que vem com uma nova proposta. E aqui ao meu lado o André, que é o proprietário da casa. Então, proposta nova, nova cara, o que você vê de diferencial nisso tudo? Já, João Pessoa carece, na verdade, de restaurantes excelentes. Na verdade, nós temos excelentes restaurantes aqui, mas a nossa proposta é de proporcionar aos pessoenses a oportunidade de estar desfrutando de uma experiência nova. Não só de uma boa culinária, de um bom vinho, de uma boa música, de um bom atendimento, mas a junção disso tudo. Então, a nossa proposta é exatamente estar promovendo essa experiência, num momento diferente. Pois é, gente, o Alure tem a proposta de abrir para almoço, de abrir para jantar, como você mesmo disse, com vinhos de primeira qualidade, culinária líder. Agora, um forte, carne, frutos do mar, massa ou uma junção de toda? Uma junção de toda. A gente tem explorado bastante cada proteína, na verdade, cada componente. Então, a gente vem com a proposta de estar oferecendo um bom bacalhau. Nós já tínhamos bons bacalhau em João Pessoa, mas a nossa proposta é estar ofertando sempre produtos bons e serviço excelente. Ô, gente, é isso. O Alure, aqui em João Pessoa, agradando clientes de todos os gostos, né? Sim, sim. É exatamente isso. A gente quer desmistificar se João Pessoa tem um público seleto. Na verdade, o público de João Pessoa é bastante abrangente. Nós temos pessoas de diferentes classes, mas que são pessoas que gostam da qualidade, gostam de provar uma boa comida, tomar um bom vinho. Então, a gente vai estar aqui aberto para isso. Abrangente e exigente. Por isso que é bom você vir para cá, para o Alure. Eu vou dar mais uma volta, tem mais gente bacana para conversar, mas eu volto já já. Obrigada, André. Muito obrigado. Estou aqui, ladeada, né? Da dona Deise, da Carol, elas que são empresárias, estão aqui prestigiando a inauguração, essa repaginação do restaurante Alure. Conta para mim a sua impressão, dona Deise. Maravilhosa. Acho que vai funcionar bastante. Bom, eu presenciei... Vai explodir. Eu presenciei ela já reservando mesa para o próximo sábado. Então, porque está gostando, né, Carol? Com certeza. Comida boa, ambiente maravilhoso e pessoas nem se simpáticas, nem se falam. A expectativa é grande. É verdade. João Pessoa está precisando de uma coisa diferente. Comida médica perna. Diz que o bacalhau daqui é maravilhoso. Vamos experimentar sábado, né, mamãe? Estou falando, a reserva já foi feita. Agora é provar e comprovar. Gente, é isso. Estou aqui no Alure, vou dar mais uma rodada. Tem muita gente bacana para eu conversar. E você aprecia aí as imagens da festa de inauguração, ok? E aqui ao meu lado, Maria Mela, empresária, amante dos melhores restaurantes de João Pessoa, prestigiando aqui o Alure. Amando, prestigiando e adorando. Eu era cliente da Adega, anterior a esse, e assim, não está deixando nada para trás. Tudo que eu degustei aqui está de vinho. Pois é, a gente teve aqui o menu de degustação, a carta de vinho também é excelente. Maravilhosa, maravilhosa. Eu experimentei vários rótulos já, todos muito saborosos, de acordo com o nosso clima, são minhas suaves e todo mundo, estou amando. E a gente ainda brincou o seguinte, o Pessoense, ele é, gosta de tudo, né? Carles, tubar, massa, mas é exigente. Com certeza. Eu comi um tartar ali, eu falei até para o chefe, que eu achei divino. Um tartar de atum com guacamole e ovos de salmão. Estava assim, maravilhoso. Ou seja, eu acho que você recomenda o Alure. Eu recomendo e vou voltar sempre. Gente, é isso aí, a inauguração está uma delícia em todos os aspectos. Eu vou, mas eu volto. Obrigada, querida. E aqui ao meu lado a querida Ju Carreta e o Banassi, aqui prestigiando a inauguração do Alure e o Banassi presente aqui. Estamos muito felizes com essa parceria do Alure com o Banassi, uma parceria com um sucesso. Prestigiando esse evento que está lindo e maravilhoso, o lugar está encantador. A culinagem está uma delícia e a nossa exposição também está linda demais. Gente, que coisa bacana, agora me explica, essa exposição vai ser sempre renovável? Vai, essa exposição vai se reciclando com o tempo, com as tendências, com as homenagens que a gente quer fazer. Inclusive o Alure abriu espaço para a gente fazer exposições de artistas regionais, internacionais, também muita novidade por aí. Vocês estão de parabéns. Uma parceria nota mil, muito sucesso para vocês. E é isso, vamos encerrando o nosso quadro Vida Social, nessa inauguração do Alure, que foi simplesmente um espetáculo. Você continua com as imagens do evento e até o próximo Vida Social. Tchau, tchau. Lindo e com o cardápio realmente delicioso. Parabéns aí a toda a equipe do Alure. E no próximo bloco, não saia daí, aniversário do empresário Dias Neto no It Club.